...mais uma vez, Jornal, contra o estado do Rio Grande do Norte mais uma vez. E disputa agora, e valendo 20 mil na parada, tem mais 20 por fora, e tem agora o cinturão. Eu me pergunto, velho, levanta esse cinturão pro Brasil ver que você foi o campeão de Campo Grande e tá aqui. E pra defender o cinturão, o Pedro Brandão de Zeng vai levar pra casa. Eu ganhei o reconhecimento do meu parceiro, sou o quarto melhor da feta da temporada, e esse ano aqui já está na cabeça do campeonato. Galera, vai começar agora o carro da categoria Amador, nós vamos ver dois vaqueiros, duas éguas excepcionais. Essa aqui é a Ariane Fit, essa aqui é a Jujuzinha. A Jujuzinha não tem mais o que provar, né? Ela já provou na cela do Raquel Raulzinho, na categoria profissional, mas a Ariane Fit vem se destacando com o Pedro Brandão e vem sobrando nas pistas de competição. Então olha essas duas éguas correndo, e inclusive, olha aí a Ariane Fit na cela desse jovem Pedro Brandão, produto Troia Fit na pista. Então olha aí o que vai acontecer nesse X1. É um bom, mas a Ariane Fit, ela já está com o tempo. Não realmente é o tempo, não temos o tempo, não é o tempo que vai acontecer no final. Vai acontecer no tempo que vai acontecer no final do Raquel, não é o tempo que vai acontecer no final do Raquel. É um bom. Aqui está um bom. E aí, ele vai passar um bom. Ele saiu Aliemi Fito, menino Arranca a tampa e manda a boa Aliemi Fito, menino 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 Aliemi Fito, menino